Música Seu poeta preferido, bem antes de ser ferido, já era ferido antes. Não visitou as bacantes, as mireiras e as ninfas. Quis beber de sua linfa, esperou e não morreu. Esse poeta sou eu, de lira desgovernada, deliro, musa, amada, ófão bisneto de Ofeu. Eu, pra cantar, não vacilo. Digo isso, digo aquilo, digo tudo o que se disse. Digo Veneza, Recife, fortaleza que se abre. Quero que o mundo se acabe, se não do céu que sinto. Digo a verdade, minto. Vertente me arrebata, minha voz em serenata, labareda e labirinto. A pena de uma galinha, trinta caroços de pinha, doce delírio de vate, um colírio, um tomate, um cartucho de espingarda. O sangue da onça parda é tudo o que trago e tenho. Nada tinha de onde venho, leio que arde sozinho. Beba comigo do vinho, da arte do meu engenho. E qual a diferença de fazer poesia e fazer letra de música? Rapaz, isso é uma briga boa, porque eu acho que o suporte é o mesmo, é a palavra, né? E dia desses, numa festa, eu briguei com dois catedráticos que vieram me dizer, eles disseram, olha, depois de João Cabral, você é o maior poeta da língua portuguesa. Eu disse, quer, quer, vai procurar sua turma. E tal, eu faço letra de música, eu sou como o Daí José. Eu, sabe, não tenho nada, né? Eu disse, assim, a gente tá dizendo. Então eu digo, não, é o seguinte, é porque tem poeta, poeta, poeta mesmo, entendeu? O cara da escrita é que não tem a visibilidade que a música dá, que a música leva e tal. Algumas vezes, um poema, quer dizer, essas arestas, elas podem ser diminuídas ou podem ser alargadas, quer dizer, às distâncias. Você tem poetas como Arnaldo Antunes, né? Que é um artista que vai também pro lado plástico. Não é só mais a palavra, mas o aspecto plástico da própria palavra. Aí agora é o seguinte, uma letra é um fonema, é algo pra ser falado, pra ser lido ou algo pra ser visto, né? Ele é um artista plástico? Quer dizer, aí a gente já tá ampliando a discussão. Mas, assim, lógico, a música popular brasileira tem verdadeiros achados poéticos, né? Algumas canções, né? Mas acho que a poesia, a palavra, tem um lugar que é só dela. Apesar de terem, de certa forma, da palavra entoada, daí terem nascido tanto a canção, quanto a palavra pra ser escrita, pra ser dita, o poema. Quando a gente fala uma poesia, né? O meu nome é Severino, não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, de Mães Chamadas Maria, lá da Serra da Costela, Limites da Paraíba. Então, isso já tem uma música implícita aí, né? Só que eu sinto essa música de um jeito, outro de outro. E o autor era um poeta que não gostava de música, né? É o João Cabral de Belo Neto, né? A poesia em si tava muito, tava bom. Quem são os grandes poetas da música popular brasileira, na sua visão? A Dona Irã Barbosa é um deles. Os letristas de Luiz Gonzaga. Humberto Teixeira, Zé Dantas, Marco Lino, Zé Marco Lino, Patativa do Açaré, João Cabral de Belo. Isso, ainda tô só no da música, né? Aí, Chico Buarque, Capinã, quem mais? Torquato Neto, Leminski. Paulo Leminski é um poeta maravilhoso, que, quer dizer, todos esses colocaram aí o talento do poeta a serviço da canção. O Braulio Tavares é um letrista maravilhoso, letrista de muitas das músicas de Lenine, né? É um cara batado, o cara que tem ali a ficção científica, o cordel, né? O conhecimento, um conhecimento profundo de história em quadrinhos. E coloca tudo isso nas músicas dele, nos poemas dele, nos escritos. Então, é uma pessoa, e onde, pra que lado ele se mexer, mesmo quando ele faz prosa, que escreve no jornal um texto curto, assim, de cinco parágrafos, ali há poesia, né? Às vezes eu leio os textos dele, tenho vontade de musicar e tal, né? Mas, às vezes, eu sei que ele senta só pra fazer poesia, e, às vezes, ele senta só pra fazer as letras das músicas de Lenine. Obrigado, Chico. Obrigado, sempre. Parabéns aí, mais um lançamento. Obrigadão. Parabéns aí, mais um lançamento.